Ora, pô, pessoal, aqui está a formestre a 07 de dia, ou seja, muito bem, avisei-me mais um vídeo de... Mais um vídeo não, não, pá, primeiro vídeo do canal de House Flipper, um jogo novo que eu comprei, portanto, espero que as tenham aqui da série, vai até uma série assim, em que nós vamos jogar um pouco. Bom, o jogo consiste em nós termos as casas e temos que, basicamente, temos que as consertar, tipo, remodelá-las, para as vender depois e fazer com isso o dinheiro. Podemos também ter a nossa própria casa, mas pronto, é, essas missões que eu quero vender, não, vocês vão ver tudo, pessoal, deixa o like no jogo, não se não são inscritos aí, para deixar aquele meio apoio. Ai, ai, é isso. Vamos lá. Bom, então, bem-vindo aos Flipper, este jogo permite-lhe comprar, renovar, decorar e vender casas. Por enquanto, no entanto, você deve se contentar com este barraco que você pode estamar de escritório e com o laptop, que é o seu centro de comando, fechar. Ok, então, onde é que são os menus? Eu não... Ok, então. Vamos tirar isto da frente da porta. Hum. Vamos lá ver o que é que tem aqui, no laptop. Rai. Gostaria de gostar nas empresas de limpeza das fotos. E aqui os meus namorados de convivência do meu apartamento montam enormes, este lado, pegou um radiador que é possível que ele receba o tanto. E esta cena custa vinte e sete mil. Tchê. Então, aqui temos uma casa de banho. Tchê. 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 Vamos mesmo aceitar esta... Esta... Esta missão. Espero que gostem da sériezinha, já sabem. Deixa-me lá aqui em baixo, subscrevo com a alçação se vocês estão inscritos. Associações de todas, vocês já sabem. Que eu despeço-me todos os vídeos, todas as lives. Não andamos a ter muitas lives porque eu agora não estou cá. Eu estou a adiantar vídeos, por isso... Eu estou a adiantar vídeos, por isso... Ah, aqui vou colocar aqui. Por isso... Pronto, exato, é... Por enquanto vai ficar aqui. E a cadeira vou levantá-la e por enquanto vai ficar aqui. A TV vai ficar aqui mais centrada. Vamos virar algo... Então não. Não dá, bom, não sei. Temos que mandar isto fora... Temos aqui a limpar o chão. Temos aqui a limpar o chão. A série, agora eu queria saber o vosso feedback aí. Para saber se faço série deste jogo ou não. Ok... Aproveito... Eu vou descartar isto... Isto aqui não. Isto aqui ainda só foi a... Entrada. O tapete também está tudo lixado. Deu para tirar os meus senos. Ok... A casa está-me a aparecer já mais branquinha. O que é que... Aqui... Ligou o tablet para vocês... Escreio para onde o bilhado tem... Ok... Então... Piso aqui para explicar. Você pode ter um pouco de sujeira de... No minimapa. Umas rápidas. Um pouquinho mais rápido. Vamos ver. Pronto... Assim agora tenho aqui um pouco de... No mapa aparece... O que está sujo. E assim eu já sei aonde é que está sujo. Agora quando é que está sujo também. Há aqui uma parte a dizer que está sujo. Espera aí... O que é que é que é aqui? Ok, já está. E agora onde é que ele está a desequilibramentação? Ah, é ali. Já devia ter limpo. Bom. Vamos colocar este aqui. E aí? E aí. E aí? E aí E aí? E aí? E aí? E aí? As cadeiras vão tê-las aqui agora e ao mesmo vou endireitá-la. E agora esta outra cadeira. Ora então, aqui o sofá. Puxo um bocadinho para a frente, ah ok. Tablet. Moção, pintura, construção, faz tudo. Loja. Preciso de o que? Radiador. Montar aqui, aperta aqui e aperta aqui. Ok. Pronto. E está acabada a nossa primeira casa. Terminar, ganhei, está feito 100%, você pode completar o pedido agora, ganho por 785 dólares. É isso. Ok. Já completei. Agora que já tenho algumas coisas disponíveis, como a coisa de limpeza. vou, por exemplo, limpar aqui a minha porta. Não, acho que a porta não é de limpar. Minha casa é toda suja, meu Deus. É isso. Isto é lixo, isto é lixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas eu acho que até vai ser no próximo episódio em que eu vou remodelar isto, porque eu venho aqui, pá. Não, não dá. Eu ainda não tenho aquela máquina de vender. E aí eu preciso daquela máquina de vender. O que é aqui? Eu já ainda só consigo limpar, mas é um bom mandamento. Tem aqui. Eu não estou conseguindo entender onde é que ele está a dizer que está a sujo, quer dizer, dá para percebermos? Bom, a casa também de sujo mesmo. Bom, o vídeo está aí com 12 minutos, eu vou só aceitar este rapidamente, porque acho que é só montar o meu radiador. Para montar, tipo, montar o meu radiador. E aí? Ele diz que o radiador é nos quartos. Aqui já está, radiador. Progresso, sala de estar, cozinha. Então, não é aqui, aqui é o quê? Quarto. Não, aqui não é. Não. Nesta casa, fogo. Ah, está aqui. Então, radiador. É este aqui. Montar. Esta é rápido, por isso é que eu estou a fazer aqui. Mas, já, deixei o like aí se tenham gostado do vídeo. Se inscreva-se no canal, se não estão inscritos. Pessoal, portanto, estamos aí. Na altura em que eu estou a gravar este vídeo, nós temos a bater a meta de 140 subscritores. Portanto, vá. Não, 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 não. Então, já está aqui nesta. Este programa tem só pedido a rádio do show. Aqui não é mais um corte. Um lavatório, mas eu não pedi um lavatório. Eu pedi um rádio de aros. Ok. O aquecedor do banheiro instalável. É este aqui. O aquecedor do banheiro instalável é este aqui. Um. 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 Agora tenho que comprar aqui um lavatório. Ok. Amém. Ok, já está concluído, pessoal. Está concluído, nós estamos quase a chegar aos 20 minutos. Bom, ganhei 813 dólares, consegui. Mas pronto, espero que tenha gostado de mais um vídeo no canal. O primeiro vídeo de House Flipper. Comentei se querem que eu continue a série. O próximo episódio vai ser... Deixa eu ir lá ver se tem aqui preparativos para a chegada de um novo membro. Olha lá, não sei o quê. Provavelmente vai ser este, que é um grande, que é basicamente fazer um quarto de rapariga. Mas pronto. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Pronto, é isso. Espero que tenham gostado. Deixem o like, subscrevam e não se inscrevam. Até ao próximo vídeo. Eu sou o Mestra e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.